Fala galera, Pablo Erickson na área, seja bem-vindo aqui ao seu canal Moto Londres o seu canal de motos aqui de Londrina, todos os dias eu posto uma moto diferente e uma joia diferente para vocês aqui no canal galera, hoje eu estou aqui na AirMotos em Londrina já quero deixar meu abraço, meus agradecimentos a gerente aqui a Erika que autorizou a nossa gravação, cedeu essas noves a AirMotos será nosso parceiro aqui do canal para gravações eles são multimarcas, eles são especialistas em endafras, zero quilômetro eu já vou mostrar para vocês aqui a da Afra 300 cilindradas essa unidade aqui chama, ela tem um nome em inglês galera eu vou compartilhar com vocês que eu achei linda ela chama Creasing, ela é a HD 300 cilindradas eu vou contar uns segredos para vocês dessa moto aqui que vocês vão ficar surpresos, até com relação a preço ela é uma scooter de grande porte e a gente vai soltar o telefone de contato no vídeo aqui da AirMotos para vocês se eu deixar de falar alguma informação vocês ligam aqui e já conferem galera, essa moto aqui é uma scooter, como eu falei 300 cilindradas, ela é muito bonita, olha o tamanho do motor galera eu gosto bastante de scooter galera, porque ela tem uma característica de conforto ela é automática, é uma moto automática 300 cilindradas, anda bem, essa aqui tem a roda grande, freia disco olha o tamanho do motor galera eu estou surpreso, que moto linda, um acabamento sensacional ó, Creasing HD 300 muito bonita essa moto, essa scooter ó, tamanho do escapamento da bicha já foi o tempo que scooter era fraca né galera olha o painel, que coisa mais linda gente olha essa moto eu estou surpreso galera ela é uma moto que dá dafra né dispensa comentários vou dar a volta aqui com vocês ela já é faróis em LED, tá vendo faróis em LED ó, é muito bonita a moto freio a disco, rodas de liga leve ó freio a disco e rodas de liga leve é um show de moto eu gostei bastante galera que moto sensacional gostei muito, muito, muito então galera, como eu estava dizendo para vocês essa daqui é uma 300 cilindradas ela é uma scooter né uma moto de... é uma scooter de grande porte toda em LED ó ela tem esse farol aqui de dirigibilidade diurna galera, que show de moto essa scooter eu fiquei apaixonado por ela a marca é da dafra tá uma marca muito boa uma marca que já consolidou aqui no Brasil eu vou dar a volta aqui com vocês ó olha o painel dessa nave dá uma olhada vou subir aqui que é mais fácil da gente manusear olha aqui gente que coisa mais linda essa moto ela é toda elétrica partida elétrica painelzinho digital tá eu não vou funcionar que se trata de uma zero quilômetro outra questão ela tem aqui uma proteção a moça a Erika estava me contando que se você não levantar o pezinho dela ela não pega galera não pega tá então assim a moto é sensacional sensacional aqui fica o tanque de combustível deixa eu ver se eu consigo abrir os compartimentos dela vamos ver ela é meio diferente né olha que linda galera só um pouquinho aí galera voltei com vocês a gente está fazendo aqui um conhecimento do território aqui dessa Dafa essa scooter que está linda olha só que bonito eu vou abrir aqui o compartimento de carga dela é só virar a chave aqui olha aqui gente é disso que eu estou falando você quer ir no mercado quer fazer suas coisas show de bola o compartimento de carga abertura toda na chave ela é para dois ocupantes se você girar para cá você liga se você girar mais abriu de novo aqui o compartimento de carga aqui o tanque de combustível também deixa eu ver olha lá o tanque de combustível você tem que apertar está vendo gente que moto linda sensacional essa aqui como eu falei é uma Dafa ela é 0 km 300 cilindradas eu estou aqui na Airy Motors em Londrina eu vou deixar o telefone de contato deles para vocês no vídeo é o 43 30 24 0400 está bom está aparecendo aí no vídeo você que quer adquirir essa nave liga aqui para eles que o melhor negócio é aqui em Londrina eu estou encantado gente uma scooter que me surpreendeu 300 cilindrados olha o acabamento a pedaleira do carona aqui olha o acabamento dessa moto que show de bola vou contar para vocês o preço também é importante vocês saberem o preço dessa nave eu tirei o preço dela aqui e depois eu pus na outra moto e ele levou o preço vai aparecer na edição mas se não me falha a memória ela está R$ 32.490 é isso mesmo R$ 32.490 é a mesma que está aqui do lado está vendo olha que linda R$ 32.490 é uma Cruze em 300 da Daphra freios ABS galera que moto linda 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 essa daqui com freio ABS R$ 32.490 essa daqui conversa com a Erika que ela faz um precinho melhor para você porque ela freio a disco essa aqui ainda não é ABS igual aquela ali mas que moto linda isso é uma scooter 300 cilindrada uma moto grande uma moto forte robusta para você andar na cidade é sensacional galera um show de moto um show de moto eu gostei bastante e achei muito bonito eu gosto de scooter pelo conforto não tem aquela questão de ficar trocando de marcha de ficar né isso aqui é um conforto só para você andar um item importante galera que eu vou dividir com vocês nesse vídeo essa moto aqui ela faz a média de 33 30 km com litro de gasolina na cidade o que é excelente para uma moto 300 cilindrada vocês sabem que o motor é maior tendencialmente teria que ter um consumo mais elevado e não é o caso dessa daqui é uma Drafra Cruze em 300 que é muito econômica por sinal galera eu gostei bastante uma moto muito bonita e vale muito a pena para você que está pensando em trocar sua moto e adquirir uma moto 0 km vem aqui na Eremotos em Londrina se você é daqui da região já corre para cá passa aqui fala com eles eles vão fazer o melhor negócio para você se você não é de Londrina e região liga aqui se você fizer o Pix incluir o frete no seu Pix com certeza eles vão entregar para vocês essa nave no Brasil inteiro espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi mostrando para vocês um pouquinho da Cruze em 300 cilindradas da Drafra uma moto sensacional galera se inscreve no canal tamo junto um forte abraço e até o próximo vídeo